Vou convidar aqui o cineasta Zé Peixoto, né, ele que é amante aí da cultura e da arte, né, e o nosso podcast dia 14, gente, vai ser com ele, né, e vai falar muita coisa, gente, sobre cultura, o cara é fera, tá, gente, vai falar do lançamento aí, do documentário, ele vai falar um pouquinho pra vocês aí, deixa eu ver se ele já tá na tela, já tá na produção, chama ele aí então, hein, cadê o Zé Peixoto aí, cadê ele, vamos lá, vamos chamar ele aqui, já tá na, ah, já tá na tela, aí, ó, ô meu amigo, boa noite, Zé. E aí, tudo bem? Tudo bom, tudo certinho? Parabéns, Firmin, tá ficando mais velho, né? É, rapaz, então, a gente tava falando aqui, né, já tô na casa dos 20, rapaz. Alguém tem que dizer pra você que não. Ninguém tem coragem, ninguém fala, rapaz, né, né, Edirinho? Amigo é bom por causa disso, né, o Luca diz a verdade inteira, né? É, é verdade, é verdade. Mas olha aqui, primeiro eu queria dar parabéns pelo Live F, que eu acho que é uma iniciativa super interessante e fiquei super contente de ser convidado pro Abacaxi Falante, que eu já tava vendo, entendeu? Tava gostando do podcast que tá em cima da bucha, tá super presente nas coisas que estão acontecendo, então eu te dou parabéns. e obrigado pela audiência e pelo sucesso. É, na verdade, né, o intuito, né, de levar entretenimento, informação, tá vendo que o Marataís tá muito carente de, assim, de informação e um programa, assim, de entretenimento. A internet hoje tem tudo. Na verdade, tudo você vai pra internet, você vê. Mas, tendo um Abacaxi Falante, um programa desse daqui, né, de Marataís, só tem a acrescentar mais ainda aqui pra nossa cidade, que a gente vai trazer informação, entretenimento, muita entrevista, vamos trazer empresário, vamos trazer notícias boas, né, de Marataís. Eu falo o seguinte, eu não gosto de fazer notícia ruim aqui no podcast, não, né, mas é interessante, é só mais pra diversão mesmo, alegria, e graças a Deus tá sendo sucesso, tem parceiros chegando, né? Você sabe que você tá falando uma coisa que, às vezes, eu tô há seis, vai fazer cinco anos que eu tô aqui, eu sou do Rio de Janeiro. Sim. E, se depender de mim, eu não vou embora, porque eu adoro isso aqui, entendeu? Eu cheguei aqui, fiquei apaixonado, já tenho grandes amigos aqui, tô fazendo coisas interessantes aqui, então, Marataís entrou, acho, na minha vida meio que pra ficar. Mas tem certas anos que eu fico, assim, bastante surpreendido, como é que uma cidade que tem menos de 40 mil habitantes, né, possa ter tantos distanciamentos, entendeu? Verdade. Verdade. Às vezes existe uma espécie de falta de comunicação, né, que me surpreende, porque era de se esperar que uma cidade pequena, né, com as características que tem em Marataís, que sempre teve aberta, né, uma cidade que sempre teve voltada pra tudo que acontecia, porque aquilo que você falou dos anos 80, né? Verdade, verdade. Na época, o Yacht Club era o esplendor que vinha a todo mundo, quer dizer, não tinha um único cantor no Brasil que não batesse sucesso, que não viesse parar aqui, como os carnavais, como tudo que havia aqui, né, que vem sendo trazido desde a década de 50, nos anos 60, nos anos 70, Marataís, nos anos 70 foi super... E eu não sei o que que rola, que parece que empacou alguma coisa no meio do caminho, e se você perguntar pras pessoas, ninguém te responde. Não, é verdade, é verdade. Ninguém na realidade sabe. Você sabe o que eu sempre falei, gente, eu sinto falta aqui, é, é, por exemplo, Cachoeiro tem, Cachoeiro, não sei se já fechou, mas tem um teatro lá em Cachoeiro, né? Não, tá fechadíssimo, desde aquela chuva que não abriu mais, tá? Ah, é? Então, gente, teatro, gente, não consegue abrir o teatro. Quem quiser ir pra um teatro, vai aonde? Olha a distância que tem que sair. Não tem. Já, já vamos começar, assim, a trocar umas figuras, já que a Gleice não tá aqui. É, eu amo pra você. Na verdade, Zé, não vamos contar muita coisa, tudo isso aí... Não, 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 já estamos indo embora. Já estamos indo embora, você tem que sair pra comemorar. Não, mas você falar assim, por exemplo, eu fiz uma peça, que no podcast, o abacaxi, entendeu? Tem até comida, não tem, Firmino? Tem, tem, tem. Ih, rapaz, vai adorar. E hoje, até hoje, também é live. Olha aqui. Mas aí, eu fiz uma peça de teatro aqui, que eu vou explicar o processo inteiro no programa, A Última Chave, que foi uma montagem, que a galera dizia assim, porra, Zé, você fez uma coisa em Marataís, que era pra estar estreando em São Paulo, ou no Rio, que foi muito grande, foi no Street, entendeu? O Rodrigo Perinho deu a maior força na época. O Rodrigo abriu a porta pra gente fazer lá. E aí, eu dizia pras pessoas assim, mas por que que não pode fazer aqui? Por que que tinha que ser no Rio? E foi o maior acesso, foi o maior acesso, entendeu? Então, eu acho que essa coisa da comunicação, eu dou parabéns a você, porque eu acho que a tua iniciativa é uma coisa que cobre um buraco mesmo, uma coisa que tem que haver espaço. É verdade. Assim também, Zé, como a gente fala aqui, olha o cenário que a gente tem em Marataís aqui, tô falando já aí, já na sua área também, né? Olha o cenário que a gente tem pra quem fazer documentário, fazer filme, gente, essas falésias. Nossa, até o nosso interior. Mas, Fimino, sabe outra coisa que eu queria que a gente tocasse no podcast? Sim. É que o abacaxi é maravilhoso. Sim. Entendeu? Mas se você não cuidar dele, ele apodrece. Você tá entendendo? Quer dizer, a grande riqueza, ela só tem sentido quando você cuida dela, quando você dá carinho a ela. Entendeu? Então, Marataís, eu acho que não reconhece... A galera daqui não reconhece o quilate da joia que tem. A pérola, a capixaba, a pérola capixaba. Tudo bem, é ótimo que seja a pérola capixaba. Mas se o pessoal daqui, entendeu? Não prestigia a praia. Eu acho que essa praia aqui é um luxo, cara. Um tartaruga, tem delfins. Entendeu? Você falou aquela parte da jubarte toda, que agora eu tô até fazendo um trabalho específico pra aquela área de Boa Vista. Aquilo ali é uma sofisticação, é um requinte. Entendeu? Se a gente estivesse na Bahia, ninguém tava arrebentando. É verdade, é verdade. É uma riqueza natural. Mas isso tudo a gente vai falar no dia. Não, vou falar. Eu tô aqui, rapaz. A minha esposa já falou, segura ele que ele vai falar tudo. Não vai falar tudo. Não, não, não. Você até me desculpa, Zé. Deixa eu fazer o seguinte, mas se identifica. Hoje pode. Quem é Zé Peixoto? Vamos lá, o cineasta Zé Peixoto. Conta um pouquinho, breve, rapidinho. Eu acho que eu sou um marinheiro. Eu sou um marinheiro da cultura e da arte. Porque eu comecei muito cedo e fui batendo cabeça. Eu trabalhei 20 anos em Cuba com a Escola Internacional de Cinema. Eu morei na França, estudei na França, depois morei na Itália. Passei muito tempo em Portugal. Fui pra Espanha, vivi 15 anos agora, antes de vir pra cá em Barcelona, trabalhando com televisão e com cinema. Então, a minha vida sempre foi essa. Eu sempre trabalhei com arte e cultura, trabalhei com música, trabalhei com televisão, trabalhei com cinema. Quer dizer, trabalho com cinema. Olha o currículo do cara, gente. É, mas eu acho que Zé Peixoto tem esse bicho meio estranho, entendeu? É, dedicou a vida a isso, entendeu? Vou morrer fazendo isso, não quero fazer outra coisa. E acho que também vou explicar um pouco da missão de você fazer arte, que é um pouco dividir a tua alma com as pessoas, para as pessoas poderem repensar a vida delas, poder repensar o espaço delas. Então, aquilo que eu te falei, eu sou apaixonado por isso aqui. Então, um pouco do meu compromisso hoje com o meu projeto de arte, passa por ver isso aqui de uma maneira muito especial e tentar passar isso para as pessoas, para que as pessoas possam ver. Os Olhos de Ivan, que é esse documentário que a gente vai falar no podcast, e eu não vou dar spoiler de jeito nenhum, mas Os Olhos de Ivan é um pouco uma tentativa de trazer isso para a discussão. E ele vai pegar agora a janela na televisão educativa, quer dizer, vai sair no Estado do Espírito Santo de uma maneira que eu considero bonita. Mas eu acho que é essa a coisa. Zé Peixoto é aquele cara que vai morrer mexendo as peças do tabuleiro para fazer com que a arte e a cultura contribuam de alguma maneira na melhoria da vida das pessoas e na consciência das pessoas em relação ao mundo que elas vivem. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei. Eu também não sei me definir não, graças a Deus. Tudo isso, a conta que você falou aí, né, Zé, que as nossas autoridades deem valor a nossa cultura, deem valor a nossa arte, né, para que tudo isso que você falou aí se desenvolva mais e mais. Para a gente não estender, que é tanto que a Gleice estivesse aqui, porque eu adoro a Gleice, a Gleice viu no filme. Será que ela vai vir no dia 14? Claro, já falei com ela. Pode ser que ela faça a dor se não venha, só para ficar carente e ficar triste. Não, está marcado já, ela vai estar com a gente aqui. Eu queria só pontualizar, porque também eu acho que é uma coisa que a gente vai acabar falando no dia 14, é que eu acho que a responsabilidade, a gente vive numa sociedade muito paternalista, entendeu? Então, tudo é responsabilidade do pai, tudo é responsabilidade do patrão, tudo é responsabilidade do tutor, né, e eu acho que a responsabilidade de não fazer ou de fazer, de ter memória ou entrar no esquecimento total, é uma responsabilidade que ela é dividida entre aqueles que definem e comandam e aqueles que vivem e de alguma maneira são comandados. Então, as autoridades têm responsabilidade? Sim. Mas o cidadão da rua também tem. É, a sociedade. Você está entendendo? Quer dizer, é uma coisa que cada um sabe o seu papel para no final sair tudo redondo. bem lembrado, é isso mesmo. E a gente torce, né? Vamos lá, vai conseguir chegar aí. Tem que fazer, tem que fazer, que nem você está fazendo. É verdade, verdade. Torcer é ótimo, torcer é ótimo, mas o importante é fazer. E eu acho que isso é um assunto também que a gente vai, é um assunto também que a gente vai tratar no dia 14, entendeu? Com o meu compromisso com fazer. Isso aí. Zé Peixoto, Antônio? Aproveita a noite. Só não gasta muito dinheiro porque amanhã acaba o aniversário e aí amanhã é o dia real. Pô, Zé, hoje em dia ninguém vê dinheiro não, Zé, é o Pix agora que inventado. Você nem vê. É, o negócio está pegando, o bicho está pegando. Passa quanto tempo que eu não pego uma notinha na mão? Não passa, aqui já vai... Eu não sei, eu não cito antigamente, dinheiro tinha até cheiro. dia tinha cheiro, você pegava uma nota nova e ela tinha um cheirinho, cara, que eu falava assim, dinheiro. Hoje em dia você pega a nota, só tem nota velha e não cheira mais. Ou o cara olha e fica com raiva, não vai ser minha, já bota, joga pro canto. Olha aqui, Firmino, parabéns, parabéns, parabéns pelo programa, tá? E aí vamos se ver dia 14. É isso aí, dia 14, então, tá combinado, tá bom, meu amigo? Foi um prazer estar aqui hoje com você. E no dia 21 nós teremos um artista muito conhecido aqui na nossa região, ele é conhecido no Brasil todo, que é o Daer de Paula, a gente fala que ele é Capixaba Gaúcho, vai estar aqui, então, dia 14 e dia 21 vai ser com o Daer de Paula, a gente vai fazer uma... Beleza, beleza. Valeu, sucesso. Quando é o tempo da Gleice chegar? Beleza, mas vamos ver se dia 14 ela vem, vou ligar pra ela. Não, não, vai chegar cedo aqui, tenho certeza. Zé, muito obrigado, amigo. Um abraço, bom aniversário, tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto